Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Bom, cá estava eu aqui deitada já, que é porque eu já ia dormir, estava deitada, mas estava no meu celular e eu vi um comentário, e eu vi um comentário em um vídeo meu falando Thaís, como você faz prozumir sem amassar muito o cabelo? Gente, é um pouco óbvio que mesmo que você tenha muito cuidado, o seu cabelo vai amassar, só que eu vim dar algumas dicas de como dormir sem dar aquela amassadona mesmo no cabelo porque as vezes eu faço alguns vídeos de manhã aqui no canal e vocês veem que eu acabo de acordar e meu cabelo já está tipo todo ajeitadinho já pra baixo, sem eu fazer nada. Então é isso, eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês, vamos lá. Ah gente, lembrando, se vocês gostam dos meus vídeos, já vão deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando sininho de notificação e comentando aqui embaixo sua opinião sobre o vídeo. Você deixe seu like, gente, pra cada vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube aparecer aí na sua página inicial, tá bom? É isso, vamos lá. Olha gente, olha o seu cabelo pra baixo, pra cima e depois pega todo ele e prende aqui, é como se fosse meio, entendeu? Assim. E agora, gente, é só... Gente, isso vai ficar feia pra caraca, mas aí agora você dorme. Gente, pode ser que eu seja um pouquinho louca com essas coisas de cabelo, só que desde pequena eu tenho uma mania de dormir assim, ó. Eu durmo assim, então tipo, meu cabelo caga, porque ele fica pra trás, aí ele vai dormindo. É, não amassa aqui, porque aqui tá junto, então tá puxando. Se amassar, vai amassar bem pouquinho mesmo, então eu durmo assim, ó. E amanhã, bem de manhãzinha, eu vou gravar um vídeo pra vocês assim que eu acordar, sem fazer nada. De preferência, assim mesmo que eu acordar, tipo, eu vou acordar pra gente, acabei de acordar. E hoje eu pulo, hoje eu não passo nada no meu cabelo, ele fica perfeito, daí é feio dos sonhos, real. Então é isso, amanhã eu venho aqui e mostro pra vocês, não tem mistério, é só isso mesmo, ó. Prendo meu cabelinho, ele não fica forte, então não vai amassar ele e durma assim. Durma assim, não porque eu sou maluco no cabelo, tá gente? Durma assim porque eu tenho mania mesmo, mas se vocês quiserem, tipo, amanhã eu vou sair de manhãzinha, eu tenho uma faculdade, por exemplo, então você usa sim, você vai fazer sacrifício de manhãzinha, ó. Vai ficar maravilhoso, então amanhã de manhã eu volto com o restante. Oi gente, então, bom dia. Olha a cara da pessoa toda amassada, olha. Eu dormi assim, ó, lembrando que você não precisa tirar o seu, tipo, seu cômodo pra você, por causa de cabelo, tá? Eu durmo normalmente, olha como meu cabelo acordou. Não o cordo fica aqui na frente, nem um pouquinho amassado, ó, porque ele puxa. Daí como puxa, quando amassa ele volta pro lugar. Ainda mais cabelo cacheado. Olha só, como eu acordei. Agora são 9h04, vou ter a frente aqui. 9h06, gente. Eu já tinha gravado um vídeo e deu errado. Se eu não vai cair. Mas olha só, gente, como meu cabelo ficou. Se já tá pronta já pra eu sair, ó. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Fazem aí na casa de vocês um dia lindo, ó, desse. Pra um cabelo lindo desse também. É isso. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.